Desde criança já ouvi alguém falar Jesus Cristo vai voltar, mas até hoje não voltou E é por isso que alguém tem desanimado De esperar ficou cansado, o Evangelho abandonou Abandonou, abandonou Infelizmente perdeu tudo o que fez Não importa se foi crente há tantos anos Não teve paciência em ficar esperando Aquele que um dia virá outra vez Esta palavra até aqui nunca falhou Está claro que o Senhor Jesus Cristo vai voltar É verdade que um dia não sabemos Mais felizes nós seremos Se estivermos ao esperar Ele virá Ele virá Se o deixou É melhor pedir perdão Suas palavras São fiéis E verdadeira Feliz é aquele que já é herdeiro E aguarda morar com Jesus em Sião E aguarda morar com Jesus em Sião E aguarda morar com Jesus em Sião Se tua alma Jesus já libertou do tentador E deu amor, paz e perdão e salvação Não tem razão para chorar Não tem razão para reclamar Pois tua vida Jesus já libertou Pra que chorar, meu irmão? Pra que chorar, meu irmão? Se lá na cruz o meu Jesus chorou por ti Pra que chorar, meu irmão? Pra que chorar, meu irmão? Se lá na cruz o meu Jesus chorou por ti Eu sou teu Deus, o teu Senhor Disse Jesus, o Salvador Não te detenhas neste mundo enganador Não há motivo para tu Te ver chorando, tanto assim E só falando que de ti me esqueci Pra que chorar, meu irmão? Pra que chorar, meu irmão? Se lá na cruz o meu Jesus chorou por ti Pra que chorar, meu irmão? Pra que chorar, meu irmão? Se lá na cruz o meu Jesus chorou por ti Se lá na cruz o meu Jesus chorou por ti Uma noite escuro e calma Eu tive um sonho muito lindo Vi um grande mar azul E os anjos descendo e subindo Era assim a própria glória Que eu estava ali a olhar Um pedaço da nova cidade Onde um dia iremos morar Vi também um ovo gigante Sobre eles um grande varão Vi também areia branca Sobre ela a grande multidão Sobre ela a grande multidão Um pedaço da nova cidade Um pedaço da nova cidade Onde um dia iremos morar Jamais vou me esquecer Daquele povo de asas douradas Esse é o sonho que o Senhor viveu Naquela vez madrugada Era assim a própria glória E eu estava ali a olhar E eu estava ali a olhar Um pedaço da nova cidade Onde um dia iremos morar 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 Estamos caminhando para uma terra Com muita alegria e paz no coração Pois a nossa vida, aqui nesta terra Passa velozmente, jamais volta atrás E tu, meu amigo, o que estás fazendo? Sem conhecer Jesus, sem ter a salvação Escute meu conselho, pois vou dizer agora Aceite Jesus Cristo, que é o Rei da glória Agora com prazer, iremos caminhar Unidos e hermanados, nos céus vamos chegar Lá nos céus teremos somente alegria No reino celestial, pra sempre com Jesus E tu, meu amigo, o que estás fazendo? Sem conhecer Jesus, sem ter a salvação Escute meu conselho, pois vou dizer agora Aceite Jesus Cristo, que é o Rei da glória Além do infinito está, o meu Rei a governar Ele tem em suas mãos, a terra, o céu e o mar Maior é Deus, que está em mim Maior é Deus, que está em mim Maior é Deus, que está em mim Mais que tudo neste mundo Ele mandou o seu único Filho Para morrer em uma cruz Para que toda a humanidade Visse nele a luz Maior é Deus, que está em mim Maior é Deus, que está em mim Maior é Deus, que está em mim Mais que tudo neste mundo Um dia Ele vai voltar E o mundo inteiro vai julgar Perante a face do meu Rei Todo joelho dobrará Maior é Deus, que está em mim Maior é Deus, que está em mim Maior é Deus, que está em mim Mais que tudo neste mundo Maior é Deus, que está em mim Maior é Deus, que está em mim Maior é Deus, que está em mim Mais que tudo neste mundo Maior é Deus, que está em mim Meu Deus Por que? Diz assim meu irmão Por que? Um dia me salvou Juntos agora cantemos Para dar a Cristo louvor Pois toda honra e glória Seja dada ao nosso Senhor Pedimos um dom para Ele O ministério da voz Ele nos deu Cantando queremos agradecer As bênçãos recebidas de Deus Juntos agora cantemos Para dar a Cristo louvor Pois toda honra e glória Seja dada ao nosso Senhor Música Ouvi falar de um amigo Que há muito tempo morreu Foi por causa dos pecados Mas já voltou para o céu Ele voltará Ele voltará Ele prometeu E não falhará Está a destra do Pai Para nos guardar E um dia nas nuvens Ele raiará Ele é o vento que sobra Ele é a natureza Ele é a chuva Ele é a chuva que cai Ele é a própria beleza Ele voltará Ele é a natureza Ele é o vento que sobra E um dia nas nuvens E não falhará Está à destra do Pai para nos guardar E um dia nas nuvens Ele raiará Havia em Jerusalém Um tanque por nome Berdeza Onde havia muitos enfermos Cheio de toda impureza Eles ficavam ali Atentos a esperar Até que o anjo descesse Para as águas de dar Se você está esperando Para no tanque entrar Não é preciso ir mais Jesus vai te visitar O primeiro que descesse Nas águas era curado Havia ali um homem Trinta e oito anos deitado Jesus chegando ali Pra ele assim falou Se você está esperando Para no tanque entrar Não é preciso ir mais Jesus vai te visitar Há tempo estou esperando Para no tanque entrar Mas antes que lá eu chegue Alguém entre em meu lugar Toma tua cama e anda E aquele homem sorriu Tomou então sua cama E em seguida partiu Se você está esperando Para no tanque entrar Não é preciso ir mais Jesus vai te visitar Jesus vai te visitar Jesus vai te visitar Jesus vai te visitar Quando eu, quando eu Neste mundo vivia sem Cristo Era triste o meu padecer Era um viver aflito Quando eu, quando eu Não conhecia Jesus Não tinha paz e amor Não dava valor Ao peso da cruz Hoje eu vivo feliz Bom Jesus meu Senhor Bom Jesus meu Senhor Me dou valor Me dou valor Ao peso da cruz Pois foi quem me livrou Dável condenação Deu minha salvação Hoje vivo na luz Hoje eu Hoje eu Hoje eu Hoje eu Tenho paz No meu coração Aceitei Meu Jesus Pois Ele me deu o perdão Acabou 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 O desespero E a perturbação Que sentia Que sentia Dentro de mim Em saber Que o fim Era a condenação Hoje eu Vivo feliz Com Jesus meu Senhor Me dou valor Ao peso da cruz Pois foi quem me livrou Dável condenação Deu minha salvação Hoje vivo na luz Olha a natureza E vejo o que Deus fez Olha a natureza Olha para Ele E vejo o seu poder Pois é só Ele Quem pode fazer As maravilhas Dentro do teu ser Olha a juventude Olha a juventude Que estão a trabalhar Olha as marcas Que estão a funcionar Pois é só Ele Quem pode fazer As maravilhas Dentro do teu ser Olha as flores E os pássaros a cantar Olha o vento E a luz do luar Pois é só Ele Quem pode fazer As maravilhas Dentro do teu ser As maravilhas Dentro do teu ser As maravilhas Dentro do teu ser As maravilhas Jerusalém 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 Existe Jerusalém Existe santidade Pois dá-me só a verdade Dentro do teu coração Se tu quiseres Se tu quiseres Em Jerusalém Entrar É somente Em Jesus Que tu deves Confiar Jerusalém Jerusalém Celestial Suas ruas São de ouro E os muros De cristais Que tu queres Que tu queres E os muros Que tu queres E os muros Que tu queres Sem rosto Vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar Não dá pra aceitar, o que eu escuto falar, me falam face a face, que Cristo vai demorar Ainda me convidam, pra ir com eles errar, porque não acreditam, que Cristo vai retornar Mas sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar Sinto uma dor tão profunda, que às vezes me faz chorar Pois vejo irmãos desviados, que não querem esperar, não sabem que na sua vida Os que esperam vão ganhar, uma coroa de ouro e um céu para morar Por isso eu sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar E vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar A CIDADE NO BRASIL